Quem é que faz alegria do povo? Sacote galera, tem membro de novo? Meu Deus, meu peito vai explodir, meu Deus é muita emoção Esse preto, esse vermelho sacoda em meu coração Sou forte, fraco, oprimido, sou vivo, pobre, sou louco Eu sou delírio, sou massa, raça, ginga e amor Sou brilho, força e magia, sou alegria, sou dor Eu sou mal na garganta, eu sou grito de gol Eu mengo, tu menga, cê me menga e quem não mengou Eu mengo, tu menga, cê me menga e quem não mengou Eu mengo, tu menga, cê me menga e quem não mengou Eu mengo, tu menga, cê me menga e quem não mengou Quem é que faz alegria do povo? Quem é que faz alegria do povo? do povo, sacode galera, vem verbo de novo. Sou forte, fraco, oprimido, sou rico, pobre, sou porco, eu sou delírio, sou massa, raça, ginga e amor, sou brilho, força e magia, sou alegria, sou dor, eu sou o nó na garganta, sou o grito de gol. Eu me engoto, 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 quem é que faz alegria do povo, sacode galera, vem verbo de novo. Quem é que faz alegria do povo, sacode galera, vem verbo de novo. Quem é que faz alegria do povo, sacode galera, vem verbo de novo. Quem é que faz alegria do povo.